Bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é, vai ser, não vai ser, não sei se vai ser tão rápido ou tão devagar esse vídeo aqui, mas com muita gente tá pedindo pra caramba, eu vou ensinar como é que adiciona a vocação no seu servidor, vou ensinar como é que você coloca transformações e como é que você configura o reborn, é, depende do script, entendeu, que você usa, eu acho que o reborn eu não vou ensinar não, porque depende, é, varia o script, mas como adiciona a vocação, como botar as transformações, como botar o reverter, eu acho que só isso, creio eu, né, vai ser coisa básica mesmo, eu vou ensinar a vocês, irei usar como teste aqui, uma base de biohawks, né, então, Então, bem, vamos lá, começar, né, primeiramente, vamos aqui em xml, vamos abrir aqui o vocations.xml, vamos descer tudo aqui, até o finalzinho mesmo, como vocês podem ver, o servidor aqui, eles são separados aqui, tipo essa linha aqui no conta não, tá, aqui é o Kitela, então daqui, até aqui, é só a vocação Kitela, tá vendo, gente, É, no finalzinho, vocês devem estar separados, senão, o meu desse bem separadinho mesmo, quando eu for editar, pra eu já saber, então, a gente vai pegar a última vocação que está, aqui, Então, copia ela todinha até aqui, não, nunca pega o último, porque esse último aqui, ó, no notepad, ele tá, é, 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 ele marca todas, entendeu, com uma, não sei explicar, não, isso direito, não, gente, Isso aí que você tem que pegar daqui, acabou, tá bom, acabou, porque aqui, ó, cada um escrito aqui, ó, vai daqui, até aqui, aqui é uma, aqui, até aqui é outra, aqui vai, daqui, até aqui é outra, ela não pega esse pedaço, não, ok, gente, Só lembrando mesmo, vamos copiar isso tudo aqui, e vamos, é, dar dois, enter aqui, né, pra baixar e vamos colar uma nova, pronto, temos aqui uma nova, aqui, tá vendo, é uma marrom, aqui, né, É, a gente vai usar uma nova vocação, eu já abri aqui o, o objeto, aqui, a gente vai utilizar o Vegenks, lembrando, gente, esse aqui, não é Tropenks, nem Vetrunks, não é Dark Vedito, não é, não sei o que que vocês imaginam que isso aqui é, isso aqui é Vegenks, gente, Vegenks, Você não sabe quem é Vigenx, não? Pera aí Vigenx 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 Isso aqui é Vigenx, tá vendo? Vigenx Se você ver isso aqui É Vigenx Não venha nesse negócio de Dark Vedito Com o Vigen servidor que tem Dark Vedito Tem Vetrunks Tem a bagaça toda Esse é o Vigenx, ok? Fusão do Vedita com Trunks O Zeno Vedita, ok? Não é o normal não É o Zeno do Dragon Ball Heroes Ou o Zeno West Ok Continuando Iremos adicionar esta vocação aqui Ok? Então vamos voltando pra cá Selecionando aqui o Dando dois cliques no nome Maron Usando o Notepad, gente, por favor Vou dar um CTRL F Vocês podem digitar normal aqui, ó Vigenx Vigenx E aí você vai mudando de tudinho aqui Onde está Maron, entendeu? Só que eu vou copiar esse nome aqui Vou dar dois cliques aqui Dar um CTRL F E vou aqui substituir Tá Onde tem Maron aqui Eu vou botar Vigenx aqui E vou aqui substituindo, ó Um, outro, outro, outro Vamos substituir tudinho Substituir, pronto Aqui, ó Pronto Substituir todos os Maron Pelos Vigenx aqui Ou seja, ele já está a um passo De terminar a vocação Por incrível que pareça A vocação Toda vocação tem um ID Ok O que tela Tem aqui os ID Tem aqui os ID Toda vocação tem seu ID Ok Geralmente sempre vem na ordem Mas quando você pega um servidor Que foi mal editado Todo bugado Aí pode vir tudo bagunçado Então aí você pode ter problemas Mas o meu não é bagunçado Localizar próximo Só existe esse aqui Tá vendo Só esse Então Não tem mais nenhuma vocação Usando esse ID aqui Então está tudo certo É bom sempre que você Olha esse aí Esse é um servidor Que você não editou Ele todinho do começo Esse aqui foi editado Todinho o meu Desde a primeira vocação Que é o Vigenx Até agora Estou fazendo isso aqui Então Ok Temos aqui o Vigenx 1022 Além daqui A gente vai também modificar Aqui From Valk 1022 1023 Vou explicar o que é o From Valk Daqui a pouco Ok 1024 25 26 27 28 29 30 31 Acabou Vamos lá O que é o From Valk Aqui Ultra God O From Valk é O que é o ID do Vigenx Ultra God 1031 Se eu deixo aqui 1031 Quando ele deslogar E voltar ao normal Ele vai virar A Mitra Tenho Ou seja Ele vai continuar Como está Se eu colocar aqui A 1022 Aqui no cantinho 1022 Quando o Vigenx Ultra God Deslogar Ele vai voltar A transformação inicial A transformação inicial dele Entendeu gente Então tome muito cuidado Nisso aqui Porque geralmente os caras Modificam aqui E esquecem lá no canto Aí você cria Uma vocação VIP nova Fiz um Giren Aí criou um Giren Você editou só aqui Mas aqui você editou Aí o que acontece O cara está de Giren Legal lá Quando o cara morre Quando o cara reloga a conta O cara vira outra vocação Foi porque você esqueceu Esse From Valk Aqui Então é bom você deixar O From Valk Igualmente Ao Vocation ID Ok O Milly de Image Aqui está explicando Está explicando Se a vocação vai ser de Glove Ou Distance Entendeu Como você pode ver aqui O Dão Distance é 1.0 O de Milly de Image Que é de perto Está 65.0 Ou seja Ele é de Glove Ou Sword Você pergunta Como é como eu desculpe Se ele é de Sword ou Glove Isso aí você pode fazer Por aqui Pelos Skills Ou não deixa nada Tanto faz Ou nos Buffs Ok Então aqui A cada Tá Cada vez que o cara Vai transformando Ele vai Aumentando aqui Um pouco mais Os skills da Glove Entendeu Ele vai batendo mais Na Glove Vocês podem ver Aqui Na última transformação Ultra Glove Ele bate 125.0 Com Glove E Distance ainda bate 1.0 Ou seja Ele nunca vai melhorar Em Distance Porque não é Distance Mesma coisa O Magic de Image Que é o dano da Magia Que ele vai usar a Magia Aqui cada transformação Tem seu dano 1.6 1.8 2.0 1.6 Entendeu Aí aqui vai indo De acordo Sem Reborn Reborn Vai indo E quando está Ultra Godin Aqui 2.5 Geralmente Nos meus servidores Eu uso Uma vocação free Com dano máximo Na última transformação 2.5 E uma vocação VIP É 2.7 Nos meus servidores Mas nos servidores Que tem por aí Que você encontra na net Se você tiver um dano Aqui é quanto a vocação Vai ganhar de capa a mais Quando o passo O passo Aqui conta Quanto ele vai ganhar de life Quando o par Quanto ele vai ganhar de mana Quando o par E aqui O resto aqui Eu garanto que se vocês Olhar direitinho Vocês vão perceber O que dá pra fazer Legal Eu aconselho não Mexer nessas coisas aqui Isso aqui Não mexe nisso aqui Não mexe na manhã Não mexe no damage Ok Isso aqui Eu aconselho também Não mexer muito nisso aqui Não né Porque você pode fazer Muita cagada Por incrível que pareça Modificando isso aqui Ok Depois de fazendo tudo aqui A gente já criou a vocação Por incrível que pareça A gente Pum Salva Com a vocação salva A gente vai fazer o que Intouchions Scripts Transforms E vamos abrir o arquivo Transformar Para botar as transformações Da vocação Vamos abrir E a gente vai até o último Beleza Aqui estamos no último Aqui Vamos copiar isso tudo aqui Como vocês podem ver Tudo aqui Separadinho Eu deixo tudo separadinho Para não ter problemas Eu vou copiar aqui A margão todinha Dou Enter Enter E Ctrl V Pronto Já temos uma cópia dela aqui Lembrando que Quando você cria uma Foi das transformações A última linha Não pode ter vírgula Como vocês podem ver Estava só ter a margão E ela não tinha vírgula aqui Eu copiei ela Também está sem vírgula Ou seja Eu tenho que botar uma vírgula Aqui Senão vai dar muita merda No seu script Então botei a vírgula aqui A última linha Que precisa ficar sem vírgula Óbvio Então vamos começar a ler aqui Eu boto o VGENX Só para saber o que é o VGENX Isso aqui não precisa ter Se quiser Pode deixar sim Mas agora deixa Já para me saber Quem é quem E aqui você vai colocar As transformações Como assim Aqui vai ser A vocação inicial Que é 1022 Aqui me botei 1022 E aqui é como No level 100 Se eu falar transformar Eu vou virar a 1023 Da 1022 Vou virar 1023 Eu irei no level 100 Irei transformar para essa Irei usar qual sprite E aqui você pega Esse mesmo número aqui do IDEI Vai virar a 1409 Vai virar aqui a 1409 Aqui Do 1023 Vai ser essa aqui 1023 Tá vendo Vai virar No level 200 Vai virar 1024 Vocês podem ver Vira 1024 A próxima já é reborn 1025 Entendeu Então aí já tem aqui Separadinho Que o reborn é aqui Ou seja Do 1023 Vai virar No level 200 Vai virar 1024 E vai virar A 1410 Aqui bota aqui 1410 Isso aqui É o efeito Que vai fazer É o efeito Que vai fazer Quando a pessoa transforma Que é isso aqui O efeito Entendeu Que vai fazer Quando o cara se transformar Isso aqui Varia muito Entendeu No meu servidor O gold deixa 10 Na verdade Ou Ou O 121 Entendeu Tá tudo aqui 121 Depois eu vou botar tudo 10 Gold do 10 Aqui é só um Um voltorzinho E pronto Com transformar Então Colocamos aqui E já terminamos Aqui As transformações De sem reborn Continuando aqui Com ela rebornada A 1024 Que é a última sem reborn Ela não vai virar 1025 Porque senão O cara sem reborn O cara transformar Já vai para reborn Então aqui é o que 1025 Já Não vai ser a 1024 Seria 1022 1023 E 1025 Por que Porque já é As reborn Ela vira 26 27 28 29 Eu já deixei tudo aqui Configuradinho Aqui Provavelmente Só descer aqui Só mudar Um 2 Aqui 2 2 2 2 2 2 Que já está tudo certo Aqui em ordem Os meus tudo assim Como vocês podem ver Entendeu? Aqui também Aqui eu só boto 2 Na vocação 1029 Ela vai virar 1030 A vocação 1029 Vai virar 1030 Tá vendo? Que é essa reborn aqui A 1030 Não vai virar nenhuma Não tem 1030 Aqui Porque é a ultragode E a ultragode Já é um script diferente Igual a reborn Ok? Então tá tudo certo aqui Agora falta botar aqui As transformações Mesma coisa A transformação Leva 600 Qual vai ser? Ah Leva 600 Vamos procurar lá Novamente Talvez Aqui A transformação 600 Vai ser essa aqui 1 4 1 4 1 4 1 4 Aqui 1 4 1 3 Ah, já é 400 1 4 1 3 1 4 1 2 200 1 4 1 2 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 0 1 4 1 0 Bem assim mesmo É assim que a gente faz Aqui os transformações O reverter Segue o mesmo padrão Quase o mesmo padrão Vamos abrir o reverter Desce lá embaixo Copinha marrom Ela tá sem vírgula Aqui Como vocês podem ver Eu boto a vírgulazinha Pra não bugar Botei a vírgula Vamos botar aqui Divergentes E aqui Mesma coisa Só que aqui Em vez de ser Em vez de começar Dessa 1022 Começa a 1023 Porque essa aqui O cara na inicial Ele não vai reverter Pra nenhuma Entendeu? Então começa a dar Bocação A frente dele Doidei a frente dele Seria 1023 Aqui já tá assim 1023 Entendeu? Só pra me tirar Um botar o 2 E aqui Mesma coisa Quando eu tiver Na bocação 1023 Ou na 1024 Eu vou virar A 1022 Eu na 1023 Vou virar A 1022 Que é essa Ou seja O 1024 Ou 1023 Se eu reverter Com qualquer uma Dessas duas aqui Eu vou virar essa De certeza Eu boto o 1022 Aqui E aqui É o look tip Dela Na primeira transformação 1408 1408 Vou botar logo tudo aqui Porque até ele Rebornado Ele vai virar ela Então já tá aqui Tudo certinho Mesma coisa Com ela Já rebornada Ela rebornada Não vou começar Do 1025 Começa do 1026 Só é uma frente Como aqui já tá tudo certo Aqui tá 16 Eu boto 26 27 28 39 30 E aqui Mesma coisa Vai virar o 25 Que é a primeira Sem reborn E pronto Salvou Já tá no servidor Coisa linda 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 Sem nenhum problema Gente Sem nenhum problema Caso Vocês ainda tenham Algum problema Para adicionar A vocação Caso Tem algum problema Para adicionar A vocação Do servidor Em relação A vocação No site Ou adicionar A vocação VIP De item Entendeu Isso aí Eu posso fazer O tutorial Caso Se tiver Caso Se quiser Outra coisa Com esse Eu ensino Outra coisa Então É só isso Valeu Falou Shui Oi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho